Tudo bem? Aqui eu vou estar te ensinando como você afiar uma tesoura. O que acontece? Muita gente vai afiar uma tesoura, você acaba com sua tesoura. Uma tesoura boa está em torno de 140, 150, então qualquer corte que você fazia, o primeiro corte que você vai fazer na sua peça, você vai acabar com sua tesoura, sua tesoura não vai prestar. Você vai comprar uma lima, tá? Essa parte da lima que você não toca nela em momento algum, tá? Ou você comprar um jornal, ou com, nunca com a mão, com suor, tá? Você vai tocar nessa parte da lima, tá bom? Você vai pegar a tesoura, né? Aqui tem um espacinho aqui, deixa eu... Né? Aqui por causa do cabo dela, que ela tem uma ondulação aqui no cabo, eu vou botar ela na mesa pra ela ficar retinha, né? E você tem que ter um foco pra você, né? Pra você fazer isso aqui, ó. Tá? Você vai trabalhar com a tesoura aqui, você não vai trabalhar com a lima aqui, ó. Fazendo isso aqui na tesoura, ó. Nunca! Porque você vai dar ondulação na sua tesoura. O corte da tesoura, ela tem que ficar ímpeto, tem que ficar reto. Daqui, aqui, ela não pode ter declines ali, senão ela dá problema no corte. Então você pega aqui, ó, né? Ou desse lado, você observa que um lado, ele é mais deitado, né? E o outro é mais reto. Esse aqui, ó, é o lado mais reto, a mão tá trabalhando ele. Pega a tesoura, né? Observa, né? Que é o corte dela, você não pode modificar o corte, porque esse lado aqui, ela é mais reto mesmo. Segura firme, tá? As duas partes, tá? E você vai fazer isso aqui, os vultos, ó. Firme, a mão, tá? E a posição que ela não vira depois, ó. Tá vendo? O tanto que você tira na ponta, você vai tirar atrás dela. Tá vendo? O tanto que eu tiro aqui, eu tiro aqui, eu tiro aqui, eu tiro em todas as partes. Tá? Você vê que esse corte de cá, ó, ele é mais, ele não é tão inquinado, né? Ele é mais assim. Porque os dois não podem se inquinar demais, senão ele não dá pressão do corte. Esse aqui já vai deitado, né? Então você vai deitar mais a tesoura, né? Firma ela na posição reta, ou a lima, tá? E você vai trabalhar aqui, ó. A posição que tá o corte deitado, você vai continuar do mesmo jeito, tá? Vai, ó. Mão firme. Tesoura firme. Tá? Vucos pra lá, sempre em uma direção, pra lá. Tá vendo? Ele tira os vucos da tesoura certinho. Tanto que ele tira na ponta, ele tira atrás. E não fica fazendo isso demais no seu tesoura, tá? Aqui, ó. Tem que ficar limpa esse esfarelo dela, né? Que fica um esfarelinho, tá? Eu vejo o povo... Pede pra mim... Né? É... Como é que fala? Não, deixa eu amolar seu tesoura. O cara vem cacar a porra da lima aqui, faz isso aqui no seu tesoura, ó. Que porra é essa? Eu vou pegar o tesouro e meter no busto dele. Acaba com as peças. Aí, pra finalizar aqui, você vem aqui, ó. Só pra tirar os vucos do corte. Tá, ó. Só na posição, ó. Do jeito que eu tirei aqui, ó. Eu tiro aqui. Tá entendendo? Então o corte, ele fica reto. Você passa a lima assim, ó. Você acaba com a sua tesoura, Gabriel. Ela fica os vucos no meio. Ó. Ó. Aqui eu tô fazendo assim só pra tirar. Quando você for costurar, ela não dá daqueles... Você vê que eu não tô passando o corte assim, ó. Eu tô deitando a posição do corte. Não, você vai ter a... Ó. Deixa eu me ligar, ó. Aí da outra, você acompanha o corte do mesmo jeito, ó. E aqui do lado, você vai fazer do mesmo jeito. Dá só tirar os vucos. Ó. Tá entendendo? Aí quando ela for ficando mais velho, você vem cá e tira um pouquinho nela aqui, ó. Só pra ela fechar até no bico lá. Tá? Aí você vai ter uma tesoura que ela vai cortar ímpita. Tá? Ó. A tesoura, gente, ela tem que tá afiada na integridade, tá? Pra você ter uma costura boa. Então, se eu for costurar a peça aí e a peça ela tiver... A tesoura estiver mascando, você vai ficar nervoso. Segundo, né? Costuma de derrubar tesoura demais. Eu tenho um mal em jogo com isso. A tesoura caiu, acabou. Pô, não presta mais não, viu? Ela pode cair umas duas vezes. Se você não saber fazer um corte nela, acabou. Ó. Vai ficar só o veneno, ó. Tá entendendo? E no local que você vai costurar, você bota um carpete, tá? Se você tiver amor demais nos seus materiais, igual tem, tá? Na mesa de corte também. Bom? Aí você aprendeu a molar uma tesoura do jeito correto, tá bom? Um abraço. Aqui é dos cursos Slim Fit. Depois você entra lá no site, tem muita coisa bacana lá. Tá bom? Abraço. Fui. E aí E aí E aí E aí